Salve, salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro, trazendo o quadro Disco Aumentando, e hoje vamos trazer um disco esquecido, que muitos consideram como um disco solo de Tony Iommi, mas que na realidade é um disco do Black Sabbath. Chegamos a falar em um vídeo sobre o álbum Born Again, link aqui na descrição para quem quiser assistir. O próximo trabalho do Black Sabbath foi o Seven Star. Na realidade, em 1984, quando Ian Gilla deixou o Black Sabbath para voltar para o Deep Purple, Black Sabbath encerrou as atividades. Em 1985, Tony Iommi deu início a sua carreira solo. Gravou diversas demos, chamou outros músicos, enfim, ele resolveu investir em sua carreira solo. Porém, aos 45 do segundo tempo, a gravadora exigiu que o Tony Iommi utilizasse o nome Black Sabbath, senão o disco não seria lançado. É, meus amigos, não adianta. O nome Black Sabbath era a alma do negócio, era o que ia fazer vender aquele novo disco do Tony Iommi, aquele disco solo do Tony Iommi. Tanto que o disco se chama Black Sabbath Field Tony Iommi. E a capa traz nada mais nada menos que o próprio Tony Iommi. Tudo aquilo ali era para ser disco solo do nosso grande Tony Iommi. Porém, por imposição da gravadora, Seven Star é mais um disco do Black Sabbath. Podemos dizer que a partir de Seven Star que o Black Sabbath se torna uma banda com uma sonoridade mais hard rock. Aquele hard rock melódico, oitentista, com teclados, canções mais comerciais, canções mais curtas. Seven Star é um disco de 30 e poucos minutos, não chega nem a 40 minutos de disco. E eu particularmente curto esse disco pra caramba. Podemos dizer que o Black Sabbath em Seven Star dá início à fase romântica, né? A fase mais boazinha da banda, que deu continuidade ali com o Tony Marti a partir de 1987. Se Ian Gila foi vocalista do Black Sabbath entre 1983 a 1984, com o ótimo Boy in Again, Glenn Huggles, que foi baixista do Deep Purple entre 1973 a 1976, é a voz, é o vocalista desse álbum. Aqui em Seven Star, Glenn Huggles não toca baixo. Ele é apenas o cantor, apenas o vocalista. E vamos ser sinceros, ele deu um show. Apesar da carreira de Glenn Huggles ter estado em baixa nos anos 80, só a partir dos anos 90 que Glenn Huggles se firmou na carreira após Deep Purple, em Seven Star, ele deu tudo de si, gravou um excelente disco. Sem sombra de dúvida, vale a pena o destaque para In For The Kill. No Stand It To Love, que é um clipe e uma balada sensacional, com a voz de Glenn Huggles à beira da perfeição. E a faixa título Seven Star. Essas três faixas, para mim, são as melhores desse disco. Para quem procura um hard rock, autentista, comercial, radiofônico, Seven Star é o disco certo. Claro, com a guitarra característica de Tony Home. Vale a pena destacar também a bateria. Isso mesmo, o atual baterista do Kiss, Eric Singer, foi baterista do Black Sabbath no álbum Seven Star. E outro detalhe importante a se citar por aqui, Glenn Huggles, além de ter gravado o álbum, realizou os cinco primeiros shows da turnê do álbum Seven Star. Porém, Glenn Huggles se desentendeu com o empresário da banda, levou um soco no nariz e acabou abandonando o Black Sabbath bem no início da turnê. Glenn Huggles não aceitou, não gostou desse disco solo do Tony Home ter levado o nome Black Sabbath. Ele não acreditava naquela formação, ele não acreditava naquele disco. Se desentendeu com o produtor, saiu fora da banda. Na realidade, abandonou a banda no início da turnê. Hengila assume a turnê, o álbum Seven Star, e inclusive acaba gravando as demos do próximo disco da banda, o The Eternal Wider. Podemos dizer que o Hengila estava praticamente efetivado no Black Sabbath, porque ele havia feito a turnê, mandou muito bem nos vocais, interpretou muito bem as canções do Seven Star, parecia que ele mesmo tinha gravado o disco, executou os clássicos da fase Oz e Jill com maestria, era um bom vocalista, tinha carisma, boa performance de palco, um vocalista à cara do hard rock. O que aconteceu? Nos 45 do segundo tempo, ele acabou sendo demitido da banda. Ele foi substituído por Tony Marti. Tony Marti era um músico de estúdio, e de última hora ele acabou sendo efetivado no Black Sabbath para ser a voz do álbum The Eternal Wider. Para a nossa sorte, as demos deste álbum The Eternal Wider e mais algumas canções ao vivo chegaram a ser arquivadas no arquivo do Black Sabbath. Anos depois, no relançamento da versão deluxe do álbum Seven Star, o disco 2 contém um disco ao vivo trazendo ali o show da fase Hengila, nos vocais que ficou muito bacana, muito legal, mostrando todo o seu poder vocal ao vivo. E no disco 2 de The Eternal Wider, álbum de 87, traz as demos, oito faixas. As músicas de Eternal Wider gravadas por Tony Marti na voz de Hengila, mostrando que Hengila fez sim parte do Black Sabbath, parte da história, e acabou sendo incluído e considerado como um dos vocalistas da banda. E um vocalista injustiçado, ele merecia ter sido a voz do álbum The Eternal Wider. Mesmo que ele não tivesse feito a turnê, ele poderia muito bem ter sido a voz do álbum The Eternal Wider e o Tony Marti poderia ter assumido a turnê, já que o empresário não queria o Hengila na banda. Eu acho que ele merecia ter feito um álbum completo. É um grande vocalista. Seven Star, disco solo de Tony Iommi, que acabou se tornando mais um disco do Black Sabbath. Para vocês do canal Vlog Rock, esse disco é um disco solo de Tony Iommi? É um disco do Black Sabbath? O que vocês acham desse disco? A mudança de sonoridade do Black Sabbath, saindo do tradicional heavy metal para o hard rock oitentista comercial. O que vocês acham? Vocês curtem? É um bom disco? Deixe suas opiniões aqui nos comentários. O quadro de os comentando dentro do canal Vlog Rock traz estes questionamentos. Traz discos que são polêmicos. Polêmicos para alguns, clássicos para outros, enfim. Utilize os comentários, deixe as suas opiniões e recomende para nós quais outros discos polêmicos, fracos, bons, por que não? Que vocês querem ver aqui no canal. Douglas Pinheiro se despede. Obrigado, Pablo Sato, por mais uma vez, pelo espaço aqui no canal. Voltamos em breve. Valeu!